Bom rapaziada, chegamos aqui ó, tá todo mundo impressionado com o lugar, bonito, bacana E agora a gente tem que ver né, o que que essa ilha reserva pra gente Então a gente vai atrás agora de algo sobrenatural pra vocês Rapaziada, tá toda a equipe aqui atrás e o que eu vou mostrar pra vocês agora Talvez vocês fiquem meio chocados, mas se liga o que tem no final dessa trilha Galera, presta bem atenção que eu vou dar o zoom lá na frente, ó Tá vendo aquele pontinho branco? Ali já começa, aquilo lá é uma cruz Provavelmente é ali que é o cemitério que eles tanto falam né Renato? Será que é? Eu acho que é Será mano? Eu acho E a gente vai entrar pra conferir isso aí galera? Eu sei Então essa é a equipe mais foda galera Vem de like se a gente vai nesse cemitério Eu sei Eu sei Eu sei Amém. Bom, rapaziada, eu acho que agora eu cheguei no cemitério. Pelo que parece, galera, os moradores aqui dizem que tem criança, dizem que tem pessoas enterradas nesse lugar e ossos por cima das tumbas. Pois a gente vai lá agora e vai conferir isso de pertinho pra ver se realmente tem ou se não tem. Eu acredito que não tem, né? Porque dizem que aqui é uma lenda de tal, que aparece coisa, negócio de fantasma. Mas assim, a gente vai olhar e conferir juntinho. Bora. Esse é o cemitério, galera. Dá uma olhada. Que sinistro. Olha isso. Olha essa cruz no meio. Caramba. Bom, a gente vai entrar com todo o respeito do mundo, né, meu? Sem pisar nos túmulos, sem atrapalhar e muito menos sem pôr a mão em nada, beleza? E aí, meu Deus. Vamos lá. Não, 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 não. É isso. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Amém. 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 É isso mesmo, rapaziada, que vocês estão vendo, um túmulo aberto. Provavelmente aqui é onde dava para se ver os restos de osso, porém, aparentemente, não tem mais nada. Mas, de qualquer forma, bem sinistro de olhar, não é verdade? Bom, então eu acho que esse local, acho que está bem gravado, acho que deu já para vocês terem uma ideia do que espera, galera. Do que tem nesse lugar. Então a gente vai filmar tudo para vocês e à noite a gente volta para fazer um caçador, meu, vai ser o caçador mais sinistro que eu já participei e que a equipe já fez. Porque dessa vez você também vai se assustar. Bom, rapaziada, a gente já entrou dentro dessa ilha, nós procuramos saber mais informações sobre ela. Inclusive a gente encontrou um morador nessa cidade, conversamos com eles e chegamos à seguinte conclusão, galera. Que essa ilha que vocês estão vendo aqui, que eles dizem ser abandonada, está vendo? Tem a igreja e ela vai um pouco mais para trás. Na verdade, não é aqui que está abandonada. É aqui atrás, nesse rio. Exatamente, exatamente, rapaziada. Isso aqui que vocês estão vendo, ó. E se vocês quiserem mesmo saber se isso é verdade ou não, venham até aqui e pergunte para ele. Existe, galera, uma cidade aqui embaixo de tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Incrível, né? É difícil até de acreditar. Mas nós procuramos informações corretas e informações que são reais, tá? Isso aqui não é uma brincadeira, não é zoeira. Realmente existe uma cidade, uma cidade que a gente diz uma cidade. Que tem cabeleireiro, que tem escola, que tinha tudo. Correios, tinha Sedex 10. É, o bagulho é meio louco. Então, nossa, que top, mano! Então, assim, é uma história bem legal. Então, a gente vai entrar mais a fundo nessa história e mostrar para vocês o que que essa ilha tem mais a oferecer aqui para a gente, beleza? Bora lá! Bom, como vocês viram agora há pouco que eu cheguei e mostrei essa igreja para vocês, nesse lado aqui, ó, que a gente conversou com o morador, está aqui, ó. São José de Ararapira, 1776. Essas informações aqui, ó, são reais, tá? Mano, é muito massa. Ah, eu também quero ti! Só para vocês entenderem, teve alguns jornalistas que vieram aqui e contaram algumas histórias que o morador dizem, meu, não tem nada a ver. Trilha com um negócio de sangue, não sei o quê. E, bom, isso aí, aparentemente, galera, é tudo, meu, informação falsa. A verdadeira, a informação verdadeira, está bem aqui. Então, mais tarde, a gente vai entrar nessa trilha e fazer um caçador de lenda para vocês. Bom, acabou de chegar a nossa carona. Renato, já fez umas imagens aéreas, ficou bem legal. Então, a gente agora vai montar no barco, ir embora para a pousada, descansar. E, à noite, galera, a gente volta com o caçador de lenda. Não é não, neguinho? É. É. Então, bora. Tchau, tchau.